Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Gentil, Giz de Almeida Pedroso, e hoje estou aqui a convite da editora Jus Podio para falar sobre a obra Direito Constitucional Contemporâneo, uma obra coordenada por mim e pelos professores Luiz Eduardo Camargo Oteiro Hernandes, Procurador da República, e Roberto Vitor, Presidente da Academia Brasileira de Direito. Uma obra que conta com artigos de diversos doutrinadores de renome nacional e internacional. Inclusive, consta aí com o último artigo do nosso querido professor Paulo Bonavides. Temos ainda artigos de Jorge Miranda, apresentação de Eduardo Vera Cruz de Portugal, prefácio de Flávio Martins, participação de Ingo Sardat, Lênis Treck, Hugo de Brito Machado, Guilherme Guimarães Feliciano, Presidente da Anamatra. Temos ainda participação do ministro Godinho Delgado e vários outros. Então, é uma obra coordenada com bastante carinho sobre os temas mais relevantes que ocorreram no ano de 2020. Então, faço convite para vocês que, obviamente, tendo interesse, venham então adquiri-lo e lê-lo com o mesmo carinho que foi realizado. Deixo desde já para todos, um forte abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.